Às vezes, aqui é o único lugar que as pessoas vão comer no dia, velho. Assim, a única refeição que elas vão fazer no dia é que vai sair daqui, cara. Isso é trágico, entendeu? É, pessoal, a gente precisa encher aí esses... Isso é o que a gente vê, esses mantimentos aí, cara. Isso é o que a gente vê aqui, ó, cara. A gente precisa encher esses mantimentos. Isso aqui, até sexta-feira aqui, tá tudo zerado, velho. Pessoal, a gente tá aqui na Constelação do Bem. Eu tenho ajudado, desde 2020, uma associação que tá ajudando aí pelo menos 500 famílias em situação de muita vulnerabilidade alimentar. E eu tenho... Eu me reservei de não falar a respeito disso no canal, até pra não dar uma de Gabriel Monteiro e o caramba, assim, que eu acho patético e cretino, né? Mas eu tô publicizando isso porque eu acho que é importante que mais pessoas possam ajudar. Há pouco tempo teve uma enchente aqui e o pessoal perdeu mais de 200 quilos de alimento, você tá entendendo? Então é uma situação realmente bastante séria. São pessoas, são voluntários aqui. Essa senhora, ela mora em um abrigo agora e vem aqui pra prestar a solidariedade a outras pessoas também que não tem nem o que comer, né? Aqui é a cozinha, que eles fazem tudo com muito carinho mesmo, pras pessoas, com os recursos que tem, tá? Pra quem não sabe, nós estamos agora embaixo de um viaduto, tá bom? Nós estamos embaixo de um viaduto. Vem comigo, eu vou mostrar pra vocês. Essas são as pessoas que ajudam também, ele tá ali lavando as louças do projeto. E nós estamos aqui embaixo, o viaduto passa aqui em cima, ó. Então eu achei importante no vídeo de hoje mostrar pra vocês isso e convidar vocês também a ajudar, a doar, ou mesmo vir aqui também e distribuir uma quentinha, ajudar na cozinha, ou mesmo doar algum tipo de alimento. Aqui são as pessoas esperando na fila, vem comigo. O pessoal tá esperando pra receber a marmita logo aqui fora. Essa é a fila. Depois a gente vai conversar com o pessoal. E vai entregar pra eles também. E vai conversar um pouco com eles pra que vocês possam entender. Eu estou no abrigo, um mês de amanhã. Eu morava com a minha filha, ela pôs eu pra fora. E eu não tinha condições de pagar o meu viaduto. Aí eu fui no Krauss, eles conseguiram pra mim. É um amor, fui bem reconhecido, assistência social, tudo. E eu estou lá até retornar a minha vida. Saí sem dinheiro, sem nada, ficou tudo de mim. Me bateu, foi muito trágico. E a senhora vem aqui ajudar? Eu cresci hoje, a minha amiga me trouxe. Ela é minha amiga do quarto. A gente tá ali na 21 de abril. É um abrigo dos idosos, sou muito bem saudada. Qual o nome da abrigo que a senhora tá? 21 de abril. 21 de abril? As duas são moradoras e elas se prontificaram, porque assistiram uma reportagem, se solidarizaram com tudo que estava acontecendo e vieram pra cá. Então aqui, ó, ajudante voluntária. Então você vê, assim, uma corrente de solidariedade, de amor, que toca de onde você menos espera. A pessoa tá no caos, mas ela tá aqui, ela veio ajudar outras pessoas que também estão em dificuldade, né? Qualquer um pode vir aqui e ver também. Qualquer um. Pode participar também, porque eu acho que o oftalho sempre é bom. O primeiro espaço aqui, ó, foi a nossa primeira cozinha, onde a gente conseguiu fazer aqui 1.200 marmitas aqui, ó. Esses perderam 400 quilos de alimento na enchente. A enchente que teve aqui, né? A enchente, a... Alagou aqui, velho, alagou aqui, foi a ganar na cinta aqui, velho. Perderam 700 quilos, 200 quilos. O senhor de nossos trofos da cinta, o que a gente tem aqui, ó. Isso é feliz de ter aqui, ó. Senhora congelada, um pouco de salpita, o que a gente tem aqui, ó, pra poder produzir aí, cara. É complicado, velho, é... Muita gente, né, velho? É muita gente, 500 famílias é muita coisa, cara. É, pessoal, a gente precisa encher aí esses... Isso é o que a gente tem esses mantimentos aí, cara. Isso é o que a gente tem aqui, ó, velho. A gente precisa encher esses mantimentos, né? Isso aqui, até sexta-feira aqui, tá tudo zerado, velho. Aqui só tem água. Então, alimente aqui, onde a gente guarda os mantimentos aqui, resfriado, folhas, as coisas que chegam, que precisa de resfriar. Hoje aqui isso só tem pra poder guardar água, cara. Distribuir aqui, você vai pegar as marmitas e vai levar pra outro lugar? Não, a gente distribui aqui uma parte, no período da manhã é aqui. Aí, à noite, o pessoal da constelação vem e leva pra Cracolândia. Aí faz a distribuição lá. Entendi. Que é o jantar, né, seria? Entendi, entendi. Que bom, cara. É isso aí. É difícil de falar isso, mas, às vezes, aqui é o único lugar que as pessoas vão comer no dia, velho. Assim, a única refeição que elas vão fazer no dia é que vai sair daqui, cara. Isso é trágico, entendeu? Trágico. Não existe nenhum tipo de auxílio mais, entendeu? As pessoas chegam aqui desesperadas. Poxa, eu conseguia manter aluguel, até com auxílio, mas depois que acabou, eu tive que ir pra rua. São vários casos aí que você vê como o da senhora aí. É difícil, velho. É muito complicado. Deus te abençoe, meu irmão. Querida, Deus te abençoe, pode pegar. Tá meio quente, tá? Cuidado. Eu acho que pode, pergunte pra eles, por favor. Pergunte pra levar pra minha irmã. Pergunte pra eles. Querida, pode ter cuidado, porque senão vai cair, hein? Isso, cuidado. Fernando, aqui nós temos, todas elas são voluntárias e elas são moradoras da comunidade da Heliópolis. Aqui nós temos situações, assim, que revelam o verdadeiro caos que a gente está vivendo. Existem pessoas, aqui ela é um exemplo vivo, um testemunho vivo do que o Brasil está vivendo. Mas no início aqui a gente começou com esporte. Conforme veio a pandemia, todo mundo teve que se reinventar. E essa galera que ficava deitada aqui, ocioso, usando droga, trazendo uma imagem até negativa pro local, a gente com conversa, com diálogo, conseguimos convencer eles que esse não é o caminho, que isso aqui pode ser um espaço ocupado pela população, um espaço que pode trazer benfeitoria pra eles. Eles entenderam, acabaram evacuando o espaço e hoje nós transformamos nessa cozinha que alimenta eles mesmos. Que interessante, cara. Já meteram a faca no seu pescoço? Ah! Por quê? Porque no início tudo é difícil. Como é que você vai chegar e falar pro cara que não dá pra ele ficar aí dentro usando droga? O cara na abstinência da droga, o cara vai falar, eu vou ficar aí, quero ver quem me tira. E aí veio com a faca, foi onde com muito diálogo a gente conseguiu reverter a situação. Eu agradeço muito você ter aberto as portas aí pra ter feito uma iniciativa tão legal, que é de poder alimentar a gente que tá em segurança alimentar, né? Que tá precisando de tanta coisa, principalmente num momento tão difícil, cara. Então parabéns aí pelo trabalho que você fez. Muito obrigado a todos vocês. E a gente não quer parar não, porque como o meu amigo Renato Sela fala, a fome não espera. As doações caíram bastante, mas a gente tá aqui com garra, com luta, determinação, tentando manter essa cozinha de pé, porque não é fácil quando você não tem apoio do poder público, quando você trabalha com voluntários, quando você trabalha com doadores autônomos, a coisa não é fácil. Mas nós não vamos abaixar a cabeça, se Deus quiser nós vamos manter isso aberto. Graças a Deus. Deus vai, pessoal. Fernando, essa daqui é a representação da união de pessoas. Aqui as diferenças pouco importam. O que importa é o que a gente tem em comum, que é matar a fome. A gente tem uma frase, a fome não espera. E não espera ninguém. É dar alimento pra quem tá precisando agora. E primeiro o alimento, depois começam as instruções. Estão saindo novos projetos pra instruir o pessoal a gerar a sua própria renda. E a união devolve o poder, que é do cidadão, a ele mesmo. Por isso que a gente convida sempre o pessoal, venha participar das ações sociais. O poder é seu. O poder é seu. Nós delegamos a classe política, mas não podemos deixar de exercer o nosso poder. E aqui tá a representação. Pouco importa as diferenças. O que importa é que nós temos algo muito forte em comum, que é ajudar o próximo, que é alimentar o que a fome não espera. Todo mundo tá convidado aí pra ver como é o projeto, pra conhecer ele de verdade. E pra poder distribuir alimento pras pessoas, que eu acho que exercer a caridade é tão importante pra todos nós, entendeu? Então é convidar mesmo vocês a participarem disso. Pessoal, esse vídeo eu fiz pra inspirar você mesmo a doar, tá? Os links estão aí na descrição. Inclusive, você pode comprar uma cesta básica e vai direto pro projeto. Tem também ali o Pix direto. Porque assim, vocês viram o pessoal ali na fila, cara? Gente de idade, gente com uma dificuldade muito grande. E, cara, essa galera aí não quer saber não, cara. Tá aí pra eleição não, se é Lula, se é Bolsonaro, qualquer um desses dois bandidos desgraçados. Entendeu? O pessoal tá querendo saber o que vai comer no almoço, o que vai comer no jantar, cara. Porque não tem. Às vezes é a única... Aquela refeição lá que a gente distribuiu, às vezes é a única coisa que o cara tem pra comer pro resto do dia. Entende? Então, esse vídeo eu faço aqui, como eu disse pra vocês. Eu tenho ajudado desde aí do começo de 2020. Mas eu faço pra inspirar também as pessoas a ajudar um pouco. A ajudar um pouco. Porque se a gente for depender de político bandido, meu irmão, não dá não. E quem tá com fome, cara, não pode esperar. Essa é a verdade. Quem tá com fome não pode esperar. E a situação chegou num ponto tal onde as doações caíram imensamente, caíram muito. E as pessoas que precisam de auxílio, precisam ter uma refeição, subiram cinco, seis vezes mais. Então, é convidando mesmo a partilhar, né? De poder exercer o amor ao próximo, né? A caridade é o exercício do amor ao próximo. Então, eu tô convidando vocês aí pra isso, tá bom? Os links estão aí na descrição. Obrigado por terem assistido. Um abraço a todos aí, meus irmãos de batalha. Valeu! Um abraço a todos.